Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma aula envolvendo o reino animalia. De fato, agora a gente vai falar dos animais, todos em sua complexidade. Então, nós vamos fazendo uma escala evolutiva. Com base no cladograma que eu passei para vocês, a gente vai analisar cada filo animal com as suas principais características. Hoje é a vez do primeiro filo, o filo animal mais antigo que nós temos presente até hoje, quer dizer que ele não foi extinto, que é o filo porífera. Dos animais poríferos, as esponjas do mar. Então, preste atenção aí que a gente vai agora. Bem, falando dos poríferos, então, a gente tem aí o grupo mais simples, né? E possivelmente mais antigo de animais que nós temos na Terra até hoje. Possivelmente outros filos animais já foram, apareceram antes deles, mas foram extintos. De fato, hoje na Terra, o animal mais simples, menos complexo e mais antigo que nós temos são as esponjas do mar. As esponjas do mar, elas são animais tipicamente marinhos aquáticos. Tem algumas poucas espécies de água doce, mas predominantemente a maioria vive nada salgada. Ali no substrato marinho, no fundo do mar, na verdade elas são seres fixos, né? E aí não realizam grandes movimentos, grandes táticas de locomoção. Quando são larvas, elas se movimentam até encontrar o seu local ideal, onde se fixam e aí começam a formar aquele esqueleto calcário. Eu queria deixar claro pra vocês que o que eu tô colocando aqui é um breve relato, um breve resumo dos políferos, das esponjas do mar, mas que vai junto pra vocês todo um material a nível de PDF, né, que vai falar um pouquinho mais das esponjas, que vai dar um pouquinho mais de corpo e caracterização a esse grupo, tá? Então vocês, quando forem fazer seus resumos, suas anotações ou mesmo estudar, por favor, dê uma olhadinha também no PDF, além da minha aula, porque aqui eu tô resumindo aquilo que a gente tem de mais importante nesse filo, tá bom? E se alguma coisa ficou sem saber, provavelmente ela tem no PDF. Se não tiver, a gente explica numa outra forma quando a gente se encontrar, tá? Então, por que que as esponjas do mar são animais? Isso é uma pergunta que muitos alunos vão me perguntar, porque, de fato, elas não têm tecidos, não têm órgãos, não têm células nervosas. A esponja do mar, ela não entra naquela classificação de protostomado, deuterostomado, naquela classificação de diblástico, triblástico, que a gente estava falando nas primeiras aulas. Na verdade, o critério evolutivo animal que ela tem, que une com todos os outros animais, é o fato de ter um desenvolvimento embrionário típico. Então, todas as esponjas do mar, quando se reproduzem de maneira sexuada, que tem reprodução sexuada aí, elas vão ter aquelas fases de zigoto, mórula, blástula, gástrola, aí começa a formação da esponja do mar. Mas, de fato, ela não tem os tecidos primordiais, ela não é de blástica, ela não vai dar origem a tecido verdadeiro, ela não tem nenhum tecido, não tem nenhum órgão. Então, é um aglomerado de células que executam funções diferentes. São essas quatro aqui, essas quatro células que eu vou dizer daqui a pouco, que executam funções no corpo dessa esponja do mar. Então, ela está muito ligada àquilo que foi o primeiro animal. Nas aulas passadas, eu mostrava para vocês e falava que o primeiro animal tendia a ser um grupamento de protozoários coloniais, ou seja, os protozoários, que são seres heterótrofos, se alimentam, e, na verdade, eles precisavam ali se organizar de alguma forma colonial, ou seja, em grupos. E, a partir daí, a gente já tem mais ou menos a formação do nosso primeiro animal, porque as esponjas, elas são isso, um amontoado de células que executam funções para o bem maior de todo o animal, de toda a esponja. Tem esponjas grandes, tem esponjas pequenas, microscópicas, tem esponjas que são muito duras, muito rígidas, porque tem um esqueleto rígido de espículas, de carbonato de cálcio, e tem esponjas muito maleáveis, moles, que são utilizadas na esfoliação, como, por exemplo, quando coletadas, vendidas como esponjas de banho. Então, tem esponja que é formada de um esqueleto duro, de espícula, de carbonato de cálcio, e tem esponja que é formada de um esqueleto maleável, a espongina. E, por isso, elas são economicamente vendidas, principalmente em países que são ilhas ou que têm uma região costeira muito rica nesses animais. Alguns deles são coletados ali e vendidos naquela região ali, naquela localidade. Não é nada assim a nível de extravagância mundial, não, porque a gente tem esponjas diferentes, de origem vegetal e sintética. Mas existe esponja animal também utilizada como ferramenta de banho, tá? Então, eu coloquei ali as esponjas do mar. Provavelmente, o caráter mais comum do filo é a presença de poros. Os poros são estruturas por onde a água vai entrar no corpo do animal. São animais filtradores. sendo filtradores têm um bom entendimento ali da água à sua volta, ou seja, eles são bioindicadores ecológicos. Significa dizer que numa água que tem esponja, você não tem muita toxina ou impurezas demais nas águas, porque senão esses animais filtradores morreriam com aquela toxicidade, correto? Então, são bioindicadores também. Como eu já disse pra vocês, sem tecidos, ou seja, não tem tecido, não tem órgão, não tem célula nervosa, são fixas, ou seja, césseis. O termo césseis é parado, estático, fixo, no fundo do mar. E é claro, como todo e qualquer animal, estou enfatizando isso, tem a reprodução sexuada com gametas masculinos, femininos, que vão se unir formando zigoto na água, aquela fecundação que ocorre de maneira externa na água, uma esponja macho, uma esponja fêmea, vão liberar esses gametas que vão encontrar-se na água formando zigoto, mórula, blástula, e aí vai ter formação de uma larva, larva anfiblástula, e essa larva vai nadar num desenvolvimento indireto, até encontrar uma região no solo, se fixar e formar toda a esponja nova. Tá bom? Veja, esse é um filo que também tem reprodução assexuada. A reprodução assexuada das esponjas, ela envolve uma tática conhecida como regeneração. então qualquer pedaço do corpo da esponja que for fragmentado, ou seja, que for quebrado, seja agora por uma hélice de navio, por um peixe papagaio, um peixe duro que quebra quando está comendo esponjas ou ainda corais, enfim, por qualquer coisa um pedaço dela é solto, é quebrado, aquele pedaço vai ser organizado numa esponja nova através de regeneração. Ou ainda, a gente tem aqui também o brotamento. Então, se uma esponjinha está aqui do lado e ela começa a formar um broto aqui do lado, ela está formando uma reprodução assexuada. Tá? Então a gente tem dois tipos de reprodução assexuada nas esponjas do mar. O brotamento, que é muito comum, a formação de broto, que você já sabe, e também a regeneração. De fato, existem experimentos onde a gente vai passar uma esponja assim, fragmentando ela todinha numa espécie de peneira e depois colocando ela ali na água onde ela é natural, a água salgada, após uma semana, algum período, ela vai se organizar totalmente numa esponja nova. Porque ela tem um poder de regeneração absoluto muito grande devido à simplicidade do seu corpo, né, nos seus tecidos, não, porque não tem tecido, mas devido à simplicidade da sua organização corporal, né. E que organização corporal é essa? Bom, é essa que está aqui atrás, então vamos ver. Veja só. A organização corporal de uma esponja, eu fiz questão de fazer aqui uma esponja em corte, você poderia fazer uma esponja bonita, toda ramificada e tal, mas eu optei por fazer uma simples, aspecto de jarro. Ela está cortada aqui no meio e quando eu corto, eu observo o seu interior que é o oco, que é o átrio central, a saída de água aqui em cima que é o ósculo e os poros. Veja que os poros são essas regiões rosas aqui por onde a água vai entrar, ó, no corpo do animal, né. A água vai entrando por aqui, ela vai ser filtrada e após ser filtrada aqui no meio, ela vai saindo por cima, correto? Bom, é bom a gente ressaltar que na estrutura rígida desse animal aqui, a gente vai ter essas espículas. As espículas não são células, vou repetir, espícula não são células. Espículas são fragmentos de carbonato de cálcio, né, são fabricados pelos amebócitos, pelos arqueócitos, ali, que são essas células espículas aqui, e quando são fabricadas, são colocadas no interior do corpo da esponja, formando uma espécie de arcabouço, de sustentação, ela vai ganhar aquela forma dela, vai ficar rígida e dura, devido a caracterização e estruturação das espículas. É aqui que eu te falei, quando ela tem espícula de carbonato de cálcio, ela é muito rígida. se ela tivesse uma estrutura de espongina, anota aí, espongina, ela seria mais maleável e aí poderia ter e ser utilizada até como esponja de banho, correto? Esponja animal. E aí é o seguinte, por que que essa água entra aqui e sai por cima? Porque existe aqui um complexo batimento flagelado, pessoal. existe uma célula aqui importantíssima, todas são importantes, mas essa é muito importante, que é o coanócito, o coanócito verdinho ali, veja que ele parece uma água viva, mas é uma celulinha. Ele está aqui no vão central todinho, é claro, microscopicamente, você não veria isso, mas microscopicamente tem vários ali, várias baterias de coanócitos que vão ficar todo o tempo promovendo um batimento flagelar. e esse batimento flagelar vai fazer uma dinamização da água. Ele vai basicamente puxar a água de fora e a água vai entrando pelos poros, poros, que eu já vou falar, formados pelos porócitos, e entrando, veja só, essa água, se tiver alguma partícula alimentar, algum micro-organismo, enfim, alguma coisa que possa servir de alimentação, isso vai passar aqui próximo aos coanócitos e os coanócitos vão capturar aquele alimento, ou seja, filtrando a água, então, veja só, alimento e suspensão aqui perto dos coanócitos vai sendo ingerido de maneira ativa, né? Essa ingestão vai fazer com que nos coanócitos exista a digestão intracelular. Veja, o coanócito vai ser a célula responsável por capturar o alimento através da filtração, através do batimento flagelar que ela faz e a digestão intracelular digerindo esse alimento. Só que veja, essa célula está aqui posicionada, então, a partir desse momento que ele captura o alimento e digere o alimento, ele repassa, ele transfere esse alimento para o amebócito. O amebócito é uma célula ameboide, então, ela tem livre locomoção aqui no interior do corpo da esponja. Então, ela pode distribuir o alimento igualmente para todas as células e ainda criar uma espécie de manutenção da estrutura na formação de espículas, distribuição igual de alimentos, sustentação. Veja, o amebócito é uma célula que faz bastante coisa, porque ela vai distribuir o alimento, vai manter a integridade ali, manter a estrutura, pode formar gametas, os gametas masculino e feminino são formados dos amebócitos. O amebócito tem múltiplas funções, enquanto os coanócitos filtram, capturam e digerem o alimento. Então, beleza, você está vendo que a água está circulando no corpo do animal. Ela está entrando, essa água, através de quem? dos poros. Mas você não sabe que os poros são formados por células, os porócitos. Veja, cada região rosinha aqui é um poro formado por uma célula porócito. Certo? Os coanócitos formando essa bateria de batimento flagelar, os amebócitos no meio circulando livremente para lá e para cá entre as espículas e os porócitos formando os poros. Faltou um, os pinacócitos. E os pinacócitos estão aqui na proteção e no revestimento externo desse animal. Também poderia estar internamente, mas internamente em geral é ocupado pelos coanócitos. E aí, o revestimento, ou seja, os tijolinhos de estruturação que vão ter, vai ter no corpo do animal, vai ser formado de pinacócitos. Então, as espões do mar são formadas de quatro tipos básicos de célula. Coanócitos, amebócitos, pinacócitos e porócito. Cada um executando uma função. Não tem tecido, não tem sistema, não tem órgão executando função alguma. Cada uma dessas quatro células faz uma coisa e distribui esse alimento. Eu não preciso dizer pra você, a respiração aqui é cada um por si, meu irmão. É difusão simples. A água tem oxigênio, cada célula se vira pra pegar o oxigênio na água. A excreção também é cada um por si. Se sobrou algum resíduo, algum resto alimentar, alguma substância tóxica, ela é excreta pra água por si só. Não tem um rim, não tem um sistema renal, excretor, não tem nada disso. A gente está falando do animal mais simples da Terra. Tá bom? E aí, pessoal, veja só. Essas esponjas, elas são divididas em três classes. A classe asconóide, que é mais ou menos assim, nessa forma de jarro. A classe leuconóide, que ela já tem umas ramificações maiores, a nível de poros, e a classe psiconóide, que de fato tem outra organização a nível de estrutura. Basicamente, são três classes que diferem de acordo com a estrutura do corpo da esponja. Eu poderia desenhar ali, mas ela ficou mais complicada e provavelmente vocês iriam ter dificuldade de copiar e dificuldade de entender. Então, tem uma imagem no PDF que mostra a diferenciação entre a classe asconóide, leuconóide e psiconóide, diferenciando que cada esponja tem uma forma e uma organização de canais. Essa organização de canais e de poros que vai fazer com que ela seja de um grupo ou de outro. Mas não fica tão preocupado com isso, que isso já é um caráter a mais dentro da matéria. Se você conseguir organizar isso no teu resumo, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Agora, isso aí já é algo mais mais adentro da matéria. Bom, pessoal, então foi isso. A gente conversou agora sobre o primeiro grupo, o filo porífera. A gente vai continuar o nosso segmento de maneira evolutiva. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. A gente tira as dúvidas da medida do possível. Um grande abraço para vocês. Saudade. Tchau, tchau.